Música Eu lembro perfeitamente como foi que o coral começou. Eu trabalhava na comunicação nessa época, na assessoria de comunicação. E então tivemos a ideia de trazer também um coral para o SEBRAE. Eu acho que foi uma ideia extremamente acertada. O primeiro maestro foi o maestro Hamilton Lima. Ele foi um professor da Escola de Música aqui da UFBA. Então foi professor de vários maestros aqui em Salvador. No começo, a gente fazia isso como uma maneira de aliviar o estresse. Era uma iniciativa dos próprios funcionários. E hoje a gente nota que a própria direção tem dado incentivo. O nosso coral é o primeiro do país dentro do sistema SEBRAE. Eu, o que mais gosto, tenho a música São Salvador, que eu entro dançando de baiana. Aí, meu amigo, o palco fica louco. A dificuldade inicial, eu acho que até hoje ela ainda mantém, porque existe ainda, na época, há 20 anos atrás, o preconceito era bem maior, né? Em termos de coral, você fala em termos de coral, o pessoal acha que isso não é coisa de... Até o machismo, isso existe também, né? Coral, pra mim, é como se fosse uma terapia, né? Trabalho o dia todo aqui, às vezes, tá um pouco estressado. E quando chega no ensaio, nos ensaios, a gente conta com o pessoal, que é uma família, tá? E a gente desestressa e é muito legal. Nossa música é muito linda, é o momento que a gente se encontra, é o momento que a gente... É o dia de ensaio, pra mim, é um êxtase e, principalmente, o dia das apresentações, que a gente vai mostrar. Aquilo que a gente aprendeu, pra mim, é muito maravilhoso. O coral do Sebrae tem uma característica interessante, que é... Ele não é formado apenas pelos funcionários da empresa. Ele também tem pessoas que são funcionários de empresas parceiras do Sebrae. Uma vez, nós estávamos fazendo uma apresentação no centro de convenções, né? Aquela apresentação, o teatro lá, cheio de gente, maravilhoso. Terminamos a apresentação, aplausos. Aí, uma senhora, que não tinha nada a ver, chegou próximo de uma coralista nossa, eu acredito que ela já tivesse trocado de roupa, e chegou e falou assim... Pô, que coral bonito, maravilhoso. Esses velhinhos cantam muito, agora são muito... São velhinhos, mas são alegres. Aí, pronto, não deu outra. Aí, eu já não gosto da guardação, cheguei pra galera, falei... Pô, a moça ali é Jorge Ove, esse grupo de velhinho aqui é maravilhoso. E pronto, foi só alegria, só risada. Eu digo sempre que o coral foi um divisor de águas. O período que eu me sentia extremamente sozinha, sem amigos. E a partir de quando eu comecei a fazer amigos, não só dentro do coral, mas também amigos da empresa, que não estavam no coral, mas admiravam o coral. E tinha uma amizade também com pessoas no coral. Então, é a quarta e quinta-feira, o dia que eu saio aqui bem relaxada mesmo. Então, assim, eu adoro mesmo. Nós temos parceiros que vêm participando do coral. E que continuem conosco. Né? Que não... Mas, assim, não... Não deixa a peteca cair. E que outros colegas tenham também a curiosidade que eu tive de ir conferir se aquilo que a colega falou que era muito bom é verdade mesmo. E entrar também no coral fortaleceu o coral Sebrae Bahia e a gente fazer muito mais. Olha, para meus cantores, eu gostaria de dizer que eu os amo muito, assim, que eu sou muito feliz por trabalhar com eles. E eu fico muito feliz de contar com a voz de cada um deles. Porque o esforço que cada um faz para estar aqui no horário, para vir cantar e para, enfim, contagiar as pessoas com a música, é uma coisa maravilhosa. Então, eu só tenho a dizer para eles que o meu coração está com eles, com cada um deles. E o que precisarem de mim, estarei sempre pronto a passar toda a informação musical que eu puder para eles. Para que a nossa vida seja mais gostosa, uma vida mais brilhante. É, 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 Obrigada.